Câmeras capazes de fazer reconhecimento facial e identificação de placas de carros, lentes que giram 360 graus, assim são as mais de 13 mil câmeras que estão espalhadas agora pela capital paulista. Olha só essa central, a gente foi até lá. As imagens captadas por elas vão direto para a nova central de monitoramento, inaugurada hoje aqui na capital paulista. Tem reportagem, balança. A movimentação diferente chama a atenção das lentes. A câmera flagra o crime em tempo real e a polícia é avisada rapidamente. A vigilância eletrônica na capital paulista já conta com mais de 13 mil câmeras e até o fim do ano esse número pode chegar a 20 mil equipamentos de alta tecnologia. Olhos eletrônicos que vão estar bem abertos 24 horas por dia. São câmeras giratórias com até 360 graus, capazes de fazer reconhecimento facial e de placas de veículos. E além das 20 mil câmeras da prefeitura, o programa Smart Sampa vai permitir numa próxima etapa que comerciantes, empresários e até moradores que tenham câmeras particulares também participem dessa vigilância eletrônica. As imagens também vão ser disponibilizadas aqui nessa sala de controle, onde os guardas municipais monitoram tudo 24 horas por dia. São Paulo vai ganhar até câmera em cachorro robô, mas calma que esse aí ainda não vai para as ruas. Por enquanto, vai ficar na sede do controle de monitoramento para interagir com a população que for até o local. Na nova central de monitoramento inaugurada hoje, vão trabalhar cerca de 400 profissionais, além de agentes da Guarda Municipal e da Defesa Civil. Nós já encontramos, nem iniciamos ainda, mas já encontramos mais de sete desaparecidos. É o banco de dados da Secretaria de Direitos Humanos. Já foram mais de 70 pessoas presas pelo monitoramento das câmeras. O Estado de São Paulo hoje dá um importante passo com o uso de tecnologia na questão de monitoramento, na questão dos serviços que necessitam para o seu melhor desempenho ter a inteligência artificial, ter o uso tecnológico. O prédio também ganhou a primeira unidade Descomplica 24 horas, com capacidade para 500 atendimentos diários.